Mangueira, teu cenário é uma beleza O morro desce em cortejo E mais uma vez vem mostrar Boa noite, ioiô Bom dia, iaia De braços abertos Vejo meu salvador Abram alas que a verde rosa chegou Nega baiana me viu Se foi, iaia quem mandou Vestina, pele, verde, rosa, praio Nega baiana me diz Se foi, iaia quem mandou Vestina, pele, verde, rosa, praio Vou cantar, deixo o tempo mostrar O amor, libertar o perdão Negra verdade Meu samba vai navegar E não há dor nesse mar Eu vou cantar Quando o vento soprar As folhas caídas no chão Negra verdade É flor que nasce na primeira estação Eu me enfeitei Me enfeitei Pintei a alma e transei a dor Quando um cortejo afro me levou Fui da mangueira ao pelou Foi a chão E o povo desce a bandeira Bate o tambor e levanta a bandeira Não me pede não Pois o meu coração é liberdade Eu vejo no espelho uma preta rainha No ritmo da procissão eu vou Tem fogos no céu no feitiço Meu filho renasce entre nós Clubes passavam e o braço sorria Ilusão ou realidade Ilusão ou realidade Não podem prender minha arte Pra lá nossa voz Ei lá vem Badauê E o grande olha lá Preparei o padeiro e o prêmio e o jexá Na força do iner No toque da didá As deusas de pérola negra No gueto No gueto, na rua e na fé Vou seguindo a pé O som da revolução Os ênzima, lê de balê Filhos do mesmo axé São cores na multidão No trio a mistura que arrasta Que der a fantasia fosse eterna Da avenida ao encontro na praça O roloco virou de vez pra timbalada Mangueira O rio de baianidade E quando amanhece a cidade Que esplendor Te vejo nos braços do meu salvador Negra baiana me diz Se foi aí a quem mandou Veste na pele, o verde e rosa pra ioiô Negra baiana me diz Se foi aí a quem mandou Veste na pele, o verde e rosa pra ioiô Por cantar Que estúbe, atriz quentinho Tirou muita onda, hein? Obrigada, Leucinho Nunes Faça o som do bem pro povo de Mangueira Meu amor Esta som primeira de Mangueira É o som do bem É o som do bem É o som do bem Eu me enfeitei Pintei a alma e trancei na cor Quando o cortejo alto me levou Fui da bandeira ao pelo E a chamou E o povo desce a ladeira Bate o tambor e levanta a bandeira Oh, não me pegue não Pois o meu coração é a liberdade Eu vejo no espelho o papel da rainha No ritmo da procissão eu vou Tem fogos no céu no feitiço E o filho que nasce entre nós O clube passava o meu braço Se eu cria Que ilusão a realidade Não pode empreender minha arte Calar nossa voz Me ladei pra galer E o grande olha lá Preparei o padeiro em preto e fechar Na força do iner No toque da ditá As terças de pérola negra Queto na rua e na fé Vou seguindo a pé O som da revolução Os reis e valês e valês Filhos do mesmo axé São flores da multidão No trigo a mistura que arrasca Quem terá fantasia Força eterna Da avenida ao encontro na praça O olô do piloto e vejo a tima Marqueira O rio de baianidade Enquanto amanhece a cidade Que esplendor Te vejo nos braços do meu salvador Chega a baiana, me diz Se foi a Yaya quem mandou Vestir na pele, pedir rosa pra ioiô Chega a baiana, me diz Se foi a Yaya quem mandou Vestir na pele, pedir rosa pra ioiô Vou cantar, deixe o tempo mostrar O amor libertar o perdão É gravidade Meu chama vai navegar E não há dor em cima Eu vou cantar Eu vou cantar Quando o vento sombrar As folhas caídas no chão É gravidade É a dor que nasce na primeira estação Eu vou cantar Vou cantar Deixa o tempo mostrar O amor libertar o perdão É gravidade Meu samba vai navegar E não há dor em cima Eu vou cantar Eu vou cantar Quando o vento soprar Vou soprar As folhas caídas no chão É gravidade É gravidade É a flor que nasce na primeira estação As Áfricas que a Bahia canta É o som do bem Estação primeira de Mangueira É a flor que nasce na primeira estação É a flor que nasce na primeira estação